É notícia em dois minutos. Beneficiários com número de inscrição NIS com final 5 recebem nesta terça-feira, dia 23, pela Caixa, o Auxílio Brasil. O valor médio do benefício é de R$ 217,18. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos. O Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Começa nesta terça-feira, dia 23, a aplicação do Estudo Internacional de Progresso em Leitura. Cerca de 6.300 estudantes do quarto ano do ensino fundamental, de 193 escolas públicas e privadas de todas as regiões do Brasil, vão responder às provas e aos questionários. O INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira realizará avaliação até o dia 3 de dezembro. É a primeira vez que estudantes brasileiros participam do principal estudo internacional sobre nível de leitura. O objetivo é conhecer as habilidades em leitura de alunos do quarto ano do ensino fundamental, por se tratar de momento crucial para o desenvolvimento da aprendizagem do estudante. O Ministério da Educação apresenta nesta terça-feira, dia 23, os dados da plataforma Nilo Peçanha PNP, com conteúdo sobre a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A plataforma é publicada anualmente e apresenta informações e estatísticas que permitem avaliar o desempenho das instituições. da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.